Fala, meus queridos. Sejam todos bem-vindos. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Eu sou o Fábio. Fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, deixará o cargo até 2025. Então, ele deixará o cargo. Ele é uma figura muito conhecida no mundo e ele, parece uma múmia, vai deixar o cargo. Interessante. Fábio, o que é essa Agenda 2030? O que é essa agenda? Nós temos uma responsabilidade muito grande de levar informações verdadeiras para você e o meu maior problema nessa questão da Agenda 2030 é conseguir transmitir uma mensagem a você que você venha compreender o que realmente nós estamos falando. porque o que está acontecendo no mundo hoje é o seguinte. Existe, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, que tem os três pilares no Brasil. O conservador, Bolsonaro, os bolsonaristas, os conservadores. Você tem os comunistas, né? Lula, PSOL, PCdoB, esse lixo. E você tem os globalistas. Globo, o pessoalzinho togado, o pessoal da agenda financeira, a direita limpinha, a esquerda limpinha. Isso tudo aí seriam os globalistas. Então, são três pilares que nós temos hoje no nosso Brasil. E esses três pilares refletem o mundo hoje. O mundo hoje, nós temos três pilares. Então, é claro que nós, como conservadores, entendemos que o conservadorismo é a melhor coisa que possa existir para o mundo. Por quê? Porque o que nós queremos? Nós queremos, primeiramente, a liberdade do indivíduo. Cada indivíduo faça o que ele quiser da vida dele. Então, a gente luta pela liberdade de cada um. Nós respeitamos todas as religiões. Nós respeitamos as pessoas. Então, nós queremos um governo mínimo, queremos um governo menor possível, porque, enquanto maior o governo, menos povo. Enquanto mais Brasília, menos Brasil. Esse que é o problema. Então, nós queremos menos Brasília para ser mais Brasil. Ou seja, mais autoridade ao povo, menos autoridade ao Estado, ao governo. Então, o conservadorismo é o melhor que tem. Aí sobra o globalismo e sobra o comunismo. Então, qual é o grande problema quando se fala em Agenda 2030? O povo brasileiro, por falta de conhecimento, e youtubers, por falta de conhecimento também, eles colocaram na cabeça do povo que o globalismo é pior do que o comunismo, ou eles pintaram o globalismo de uma forma tão ruim que as pessoas no Brasil começaram a acreditar que o Putin é um salvador. Que o Xi é um salvador. Então, quer dizer, o globalismo é tão ruim que o Putin está lutando contra o globalismo para salvar o mundo. Quer dizer, é um problema sério essa interpretação errada do que é o globalismo. Fábio, mas o globalismo é ruim? Em geral, sim, é muito ruim. Por quê? Porque, resumidamente, eu vou explicar para você mais detalhadamente, mas, resumidamente, o globalismo é um bando de moleque mimado bilionário que querem fazer como o mundo de babysitter. Ou seja, eles, um bando de bilionários, se juntam para fazer o que eles podem fazer para cuidar da gente. Como se nós precisássemos do auxílio deles para que eu viva a minha vida. Então, esse que é o problema. Então, esses bilionários, eles fizeram o que a gente chama no estado de peer pressure, quer dizer, botaram a pressão... Vamos fazer assim. O comunismo é o pior de tudo. O globalismo é ruim. Vamos fazer uma... Fácil para você entender. Conservador, bom. Globalismo, ruim. Comunismo, horrível. Você tem que partir desse princípio. Parta desse princípio. Tanto a Rússia quanto a China também tem uma agenda 2030 que é pior do que a agenda 2030 dos globalistas. São essas coisas que esses canais youtubers não ensinam a vocês. E não explicam a vocês. E não conseguem fazer você entender. Então, você cai numa narrativa errada e você não consegue compreender o que é essa jogada globalista. Então, eu vou tentar, de forma aqui, bem devagar, fazer com que todos vocês entendam isso. O ponto básico, conservadorismo bom, globalismo ruim, comunismo horrível. Essa é a base. O globalismo, essa agenda 2030 dos globalismos, ela é muito ruim. A agenda 2030 do comunismo é muito pior. Então, quando esses idiotas funcionais dizem que o Putin está lutando contra o globalismo e isso é para salvar vocês, que ele é o herói do momento, isso é mentira. Isso é loucura. Isso é um retardamento mental de alguns influenciadores na internet. O Putin é tudo de ruim que existe nesse mundo. O Putin é um Lula com esteroide. O Putin é pior do que o Lula. Então, vocês têm que partir com desse princípio. Quando eu critico a agenda 2030, quando eu critico o globalismo, eu não estou dizendo que o comunismo é melhor. De maneira nenhuma. Que fique claro que o comunismo é pior, que o Putin é pior, que a China é pior, Venezuela é pior, Coreia do Norte é pior. Eles são piores. Então, a gente tem que partir desse princípio. Para que você entenda. Porque, senão, você está caindo na narrativa deles, na jogada deles. Então, você tem que partir desse princípio. Então, vamos lá. O que acontece com o globalismo? O problema do globalismo é que eles querem fazer com que a gente viva da maneira deles. E o conservador não aceita isso. O nacionalista não aceita isso. Eu tenho que viver conforme a minha vida. Eles querem dizer que eles sabem o que é melhor para você. Não sabe. O Schwab não sabe o que é melhor para mim. Eu tenho a capacidade de escolher o que é melhor para mim. Por exemplo, eles estão forçando com que todas as pessoas no futuro tenham carros elétricos. Eu que tenho que escolher se eu quero um carro elétrico ou não. E não o sistema. Eles dizem que você não terá nada e será feliz. Ou seja, você não vai ter uma casa própria. Mas você vai ser feliz. Mas espera aí. Existe um argumento verdadeiro, legítimo, entre comprar uma casa ou alugar uma casa. Existem investidores e existem situações do momento que é melhor alugar do que comprar. Existem situações que é melhor comprar do que alugar. Existe um argumento intelectual entre as pessoas especialistas em finanças que debatem isso. Eu vejo os dois lados, dois pontos. Mas no final do dia, quem tem que decidir se eu vou comprar uma casa ou alugar uma casa deveria ser um indivíduo, eu e você. E não um babaca que a gente nem sabe quem é que se junta uma vez por ano para decidir que ninguém mais vai comprar casa. Mas todo mundo vai alugar casa. Entendeu? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui algumas idiotices desses babacas da Agenda 2030. Vou dar uns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, olha esse exemplo aqui que é totalmente deles. Insetos podem ser uma fonte poderosa de proteína no futuro. Aponta a ONU. Porra, vou comer barata? Vou comer grilo? Não. O povo escolhe comer vaca, comer porco, comer cabrito. Entre comer porra de grilo, comer barata e comer carne, as pessoas querem comer carne. Mas não, eles querem forçar as pessoas a comer essas merdas. E começam a dizer que essas merdas são boas. Não. Não, o povo não quer essas porra. Então, esse que é o problema. Então, vamos entender aqui. Fábio, como é que esse negócio ele funciona? Vamos lá. Vou tentar fazer... Preste atenção porque isso aqui é complicado, é complexo. Mas eu vou tentar falar mais sobre isso e tentar te ensinar mais sobre isso. Vamos lá. A esquerda, o comunismo, ele terminou ali nos anos 90 a 91, né? O muro de Berlim caiu, o grande conservador, na minha opinião, o melhor presidente que eu já vi, Ronald Reagan, junto com o João Paulo II, junto com a Margaret Thatcher, eles formaram essa coalizão de conservadores contra o comunismo. E o comunismo, bum, caiu. Na mesma época que o comunismo estava caindo, no Brasil, ele já se preparava um negócio chamado Foro de São Paulo. Quer dizer, eles já se estavam... Porque o comunismo, quando terminou a terceira guerra, a terceira guerra, a segunda guerra mundial, você teve dois blocos, né? O mundo se dividiu em dois blocos. O bloco, que era liderado pelos Estados Unidos, querendo fazer todos os países, países livres, países capitalistas, e o bloco da Rússia, da União Soviética, que queriam transformar todos os países em países comunistas. Então, eles saíram à caça de países. Eles saíram pegando pessoas para o... Recrutando. O recrutamento para os países livres e países capitalistas, o recrutamento para países comunistas, países ditadoriais. Então, foram o mundo recrutando países. E aí, em 90, ali, em 91, surgiu o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é o quê? É quando eles viram que o comunismo estava caindo, eles tentaram começar o comunismo no Brasil para pegar toda a América do Sul e transformar toda a América do Sul no comunismo. O que, na verdade, tem funcionado. Porque o Brasil hoje, se você ver o Brasil hoje, o Brasil é um país de esquerda. Venezuela é um comunismo. quase todos os países na América do Sul são países de esquerda. Ainda que você tenha um presidente de direita, as estruturas, a instituição, o Estado, é tudo de esquerda e globalista na América do Sul, indo para o comunismo. Então, o comunismo, ele trabalhou na, por exemplo, educação, doutrinação, nas escolas, as universidades, é a visão soviética no Brasil. A visão soviética na América do Sul, doutrinação para trazer de volta o socialismo, para trazer de volta o comunismo e crescer isso. Então, essa é a forma básica que o comunismo começou a funcionar depois que caiu. Já os globalistas, eles funcionaram mais ou menos da mesma forma. Só que os globalistas, ao invés de trabalhar com os professores e educadores, etc e tal, os globalistas começaram a trabalhar com empresários, CEOs, presidentes. Como assim? Os globalistas se uniram, as pessoas mais ricas do mundo, mais poderosas do mundo, explicando para você que dinheiro e poder não é a mesma coisa. Você pode ter muito dinheiro e não ter poder. Você pode ter muito poder e não ter tanto dinheiro assim. E tem pessoas que é o combo pior de todos. Poder e dinheiro, que é o mais perigoso. Então, eles começaram a se juntar, esses bilionários, tem mais dinheiro que eles conseguem gastar, e aí eles começaram a doutrinar empresas. Então, da mesma maneira que o comunismo doutrinou professores, o Foro Econômico Mundial doutrinou empresas. Ou seja, todas as empresas tiveram que se ajoelhar perante os deuses do globalismo. Queira eles ou não. Foi uma peer pressure. Por exemplo, vou dar exemplos aqui assim, fictícios, tá? Exemplos vagos. o dono da Samsung, o dono da Ford, o dono... Então, esses donos das grandes empresas, eles tiveram que se aproximar e servir ao Foro Econômico Mundial. então todas as empresas começaram a fazer isso. A doutrinação é feita no nível empresarial. Ela é feita no nível das grandes empresas do mundo, as empresas mais ricas do mundo. A doutrinação é feita por esse lado. Então, eles começam a baixar em todos os países, porque todos os países têm essas empresas. Você vê, por exemplo, a forçação para carro elétrico no mundo todo. Todo mundo tem que ter um carro elétrico no mundo todo. Então, as empresas vão ali. Até conversamos na live de membro ontem, até fizemos esse questionamento, o Elon Musk é de ultradireita, o Elon Musk é um conservador, tá bom. O Elon Musk é um conservador que é a grande mente do carro elétrico. Mas o carro elétrico não é um dos pontos principais da Agenda 2030? A gente debateu um pouco sobre isso na nossa live de membro. Então, é interessante a gente ver isso. Então, a diferença que eu vejo hoje, assim, clássica, do comunismo que usou os professores para doutrinar as pessoas, no Foro Econômico Mundial eles doutrinaram os bilionários, as empresas, as multinacionais, doutrinaram a eles para entrar em todos os países e fazer assim a sua vontade. Então, é mais ou menos isso que é o princípio desse trabalho de doutrinação. Então, você vê que todas as empresas estão ligadas ao fórum. Todas as empresas estão ligadas a eles. Todas as empresas. Ninguém pode dizer que não. Porque se você dizer que não, você, então, vira o black ship. Entendeu? E todos esses que estão ligados ao fórum econômico, eles são o que nós chamamos de ship. Ship, né? Eles são ovelhas, né? Ovelhas. Eles simplesmente obedecem tudo o que eles falam. E eles doutrinam. Eles doutrinam, por exemplo, se você olhar para o Canadá, o parlamento canadense está cheio de políticos doutrinados pelo fórum econômico mundial. Então, no Brasil começa a chegar a isso, já está começando a chegar a isso no mundo todo. Essa doutrinação. aí você vê, por exemplo, ei, olha aí quem está aí, ó, nenhum dormindo hoje. Luna, cadê você, Luna? Olha aí o cabeção da Luna. Ai, que sono. Tá bom, galera, Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, galera, tchau, tchau, vejo amanhã. Amanhã, galera, o mesmo horário, às 15 horas, tá bom? Porque agora o Fábio do Centrão, o obeso do Centrão, mentiroso. Deus abençoe a todos, tchau, tchau, vejo vocês amanhã, às 15 horas, galera. Um abraço.